Muito boa tarde! Que cabelinho top, hein? Galera, olha que vídeo bonito esse vídeo aqui, ó. Arrasta a tela pra cima e assista esse vídeo aqui. Dá até uma vontade de ser pai, assim. Uma vontadezinha de fazer um Jaredzinho. Jared, por favor, arrasta pra cima, vai, por favor. E amanhã tem vídeo do Dia dos Pais, hein? As 20 horas, lá no canal.